Matrix não é reboot, 3% é a série não inglesa mais assistida, Henry Cavill em Missão Impossível 6 e esse é o Nerdista Diário. E de forma muito bem-humorada, o diretor Christopher McGuire confirmou Henry Cavill em Missão Impossível 6 em seu Instagram e ele disse E aí Henry Cavill, eu estava pensando, estou curioso se estaria interessado em um papel no sexto capítulo de Missão Impossível, sem pressão. Os veículos rapidamente foram atrás da Paramount para confirmar, ele vai se unir a Tom Cruise, mas ainda não teve seu papel revelado, se será da equipe de Tom Cruise ou talvez um novo vilão. Qual seria o papel ideal para o atual Superman em Missão Impossível 6? E como uma grande surpresa, o vice-presidente de originais internacionais da Netflix disse ao estado de São Paulo que 3% é a série original de língua não inglesa mais assistida nos Estados Unidos. Além disso, grande parte da audiência vem ainda de países estrangeiros, e isso fez com que a segunda temporada de 3% fosse rapidamente confirmada. Ele disse, o sucesso da série em todo o mundo nos levou a confirmar a segunda temporada assim que a série foi lançada. Além dos Estados Unidos, o levantamento descobriu que a série tem muitos espectadores em Austrália, Canadá, França, Itália, Coreia do Sul e Turquia. Quem diria, hein? E os fãs podem ficar tranquilos porque o novo filme de Matrix não será um reboot. Isso foi desmentido por Zach Pan, que foi apontado no artigo que revelou a produção como o principal cotado para ser roteirista do filme. Ele foi ao Twitter acalmar os ânimos que pareciam bem acirrados. Ele disse, tudo que posso dizer nesse ponto é que ninguém pode ou deve rebutar Matrix. As pessoas que conhecem a Matrix e os quadrinhos entendem. Não posso comentar ainda, só posso dizer que as palavras reboot e remake foram de um artigo. Vamos parar de responder a notícias erróneas. Se eu pudesse escalar Keanu Reeves, eu escalaria Keanu Reeves. Que tal relançarmos Matrix? Não faça um reboot dele, vocês não vão conseguir fazer melhor. Se eu quero ver mais histórias no universo da Matrix, sim! Porque é uma ideia brilhante que gera grandes histórias. Vejam o que as pessoas estão fazendo com o universo X-Men entre Logan, Lidia e Deadpool. Alguém quer que eles parem? Eu não. Então parece tudo bem explicado. Apesar de não ter muitos detalhes, a história provavelmente deve ser sequência ou spin-off ambientado no mesmo universo. Acho que agora dá pra dar uma acalmada nos coraçõezinhos dos fãs que ficaram bem aflitos com a notícia, né? Ainda bem. E é isso, lembre-se de curtir ou se inscrever porque todos os dias temos notícias no YouTube. Até a próxima e não se esqueçam de conferir outros vídeos. Até a próxima e não se esqueçam. Família